Programa Mulheres, seja muito bem-vindo. Hoje eu estou aqui com a Maria Isabel de Mello, ela é psicóloga clínica e educacional, psicopedagoga e atualmente ela atende adultos e adolescentes online. Vamos começar aqui primeiro com as perguntas, né, pra pessoal te conhecer mais e tal. Você é daqui de Piuí? Eu sou de Piuí. Você é daqui. E você é casada, tem filhos? Olha, eu sou de Burceada, eu tenho duas filhas. Qual é o nome delas? Cíntia e Júlia. Aproveita e manda beijo. E tenho dois netos, né? Olha só. O André e o Enzo, que são as paixões da minha vida. E você, o que você gosta de fazer nas horas vagas? Uma mulher tão ocupada assim gosta de fazer o quê? Eu adoro fazer artesanato. Olha. Eu faço quadros de mandala, eu faço colar, eu gosto de mexer com artesanato. Nossa, que maravilha. Vamos então conversar com o pessoal um dia antes, né, do dia do amor, do dia dos namorados. Se bem que o amor tem que ser cuidado todos os dias, né? Todos os dias. Um dia só no ano não adianta, viu, gente? Não adianta. Olha, é aquela pergunta que é tão difícil de responder, né? Mas é inevitável pra gente começar uma entrevista. O que é o amor? É possível definir o que é o amor? Tantos poetas tentaram, tantas pessoas tentaram. Eu acho que até hoje não existe uma definição de amor e nem sei se um dia vai ter, né? Eu acredito que não. O amor é uma coisa que surge de um relacionamento, né? A gente, às vezes, se depara com outra pessoa que ela tem afinidades com você, coisas que você quer pra sua vida. Às vezes, um complemento de que você é a outra pessoa é também parecida com você. Porque eles falam dessa coisa de os opostos se atraem, né? Mas eu não acredito nisso, no amor, não. Eu acredito que a gente tem que gostar das mesmas coisas, a gente tem que ter afinidades, a gente tem que conversar, jogar a conversa fora junto, a gente tem que rir junto das coisas, sabe? A gente tem que ter uma relação, assim, próxima, né? Pra que o amor flua, né? Porque senão você vai estar sempre brigando pelo seu espaço, o outro é muito diferente, é muito mais difícil. Entendi. E mesmo nas relações, assim, fora de relacionamento de casais, por exemplo, quais são as outras formas de amor que existem? Quais são os outros tipos de amor? Tipo, amor de mãe pra filho, tem muitos, né? Muitos. Eu acho o amor de filhos pra pai, de pais pra filhos, de avós pra netos, de irmão pra irmã e vice-versa. Toda forma de amor. Toda forma. É, eu gosto muito daquela música que fala toda forma de amor vale a pena. É verdade. Mas vale a pena. Às vezes você tem uma pessoa que é muito sua amiga, vocês cruzaram e a gente tem uma afinidade enorme com aquela pessoa. Às vezes a gente tem um amor por ela, né? Um amor de irmão. E tem pessoas que parece que isso acontece, tipo amor à primeira vista, assim. Com certeza. Tem pessoas que até amigos, né? Às vezes você encontra uma pessoa, um amigo te apresenta a outro e você termina, assim, cinco minutos depois você fala, a gente parece a coisa que essa pessoa faz anos. Exatamente. Isso é muito bom. Aí eu tenho muita afinidade com ela e às vezes ela perpetua uma relação, uma amizade, né? É verdade. Com certeza. Como diria Léo Jaime, ainda encontro a fórmula do amor. Existe uma fórmula pra ensinar a amar, encontrar sua cara à metade ou ainda prever que um casal vai dar certo? Não. Não existe ainda. Eu acredito que é só vivendo pra gente ver se vai dar certo ou não, se a relação vai perpetuar, se você... Eu acho que o mais importante na relação de amor é respeito, é você tratar com carinho, você demonstrar afetividade, é você ser parceiro, ser companheiro, sabe? Porque a pessoa pensa muito na parte sexual. A parte sexual é importante, muito importante. Mas ela não segura nenhuma relação. Ela se esvai. Porque se faltar respeito, se faltar afetividade, se faltar esse embasamento maior que é o amor, não adianta só sexo. E normalmente, assim, quando a gente pensa, né, romanticamente numa relação entre casais, todo mundo pensa naquela vida margarina, sabe? Comercial de margarina, que fala, nossa, eu vou morar com a pessoa que eu amo, e a gente vai acordar cantando todo dia e vendo pássaros e tal. Essa visão idealizada do amor, ela em algum momento, ela é equivocada? Muito equivocada. Aliás, a vida não é assim. A vida, eu costumo dizer, que é como o mar, sabe? Tem momentos que o mar tá bravo, né? Se você se arriscar, você afoga. Tem momentos que o mar tá tranquilo. O importante da vida, pra você não entrar em depressão, pra você não ter problema de relacionamento, é você manter no gráfico, na parte de equilíbrio, você nunca vai ficar naquela parte de equilíbrio retinho, mas você vai fazer assim, ó. E quando você fica próximo à linha do equilíbrio, tá tudo bem com você. Tem dias que, às vezes, você amanhece e não tá legal, de tarde você tá melhor. E agora, quando a linha do equilíbrio começa a ficar distante, os picos são longes, então aí é mais difícil. Aí você apresenta algum problema emocional, né? E existe diferença entre amor e paixão? Muita diferença. Aquela coisa assim. Porque as pessoas costumam confundir muito. As pessoas, às vezes, se encontram e tem uma química, né? E tem uma química e essa química é muito legal, né? E a parte sexual flui maravilhosamente bem. Mas quando eu vou entrar em contato com eu, da outra pessoa, comigo, eu não tenho nada a ver com aquela pessoa. Eu tenho aquela química, eu olho pra ela, eu tenho vontade de ficar com ela, né? Mas o amor é muito mais do que isso. Mas se ela deixar a toalha em cima da cama molhada, eu não vou querer estar com ela amanhã. Você vai ficar muito brava, né? Ela fala assim, ó, para, né? Não é assim. É verdade. Pessoal, vamos soltar uma música aí. Enquanto isso, se vocês quiserem mandar perguntas aqui, né? Pode, fiquem à vontade. Trinta e sete nove nove oito meia meia dez zero três. Vamos de música. Estamos de volta. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Hoje eu estou aqui com a Maria Isabel de Mello. Ela é psicóloga clínica e educacional, psicopedagoga. Pedagoga e atualmente ela atende adultos e adolescentes online. Maravilhoso. A gente está aqui, ó, hoje conversando sobre o dia dos namorados, né? Sobre amor, sobre relacionamentos. E a gente terminou aqui falando da diferença entre o amor e a paixão. E agora eu estava conversando com ela aqui, até dando uns exemplos aqui da minha vida. E calhou de ser a próxima pergunta aqui. A idade interfere na forma de amar? Quando se é adolescente, os hormônios são todos aflorados. Então, essa energia sexual, essa energia é muito mais forte, né? Então, às vezes, vem muito mais a paixão do que o amor, né? Eles ficam muito apaixonados. Sofrem por amor, né? Choram por causa disso. Ah, não me quis, não gostei, não gostou de mim, né? E tal. Às vezes até se culpa, né? Sente inferiorizado quando luta por uma pessoa e a pessoa não quer, né? Então, é diferenciado. Porque quando a gente é adulto, a gente sofre também, né? Sim. Fica infeliz quando é deixado de lado, né? Mas de uma maneira completamente diferente, né? O adolescente é sempre muito mais forte os sentimentos, né? Aflorado, né? Muito mais aflorado. Falta na qualidade. É, falta, é. E o adulto, quando ele tem um equilíbrio maior, ele lida bem com essa situação. Agora, o adolescente sofre muito mais com isso. Me veio aqui uma pergunta agora, você falou sobre isso. Essa parte de você se sentir, às vezes, rejeitado e se sentir mal por isso, isso tem um pouco a ver com o ego também? Que você fala, mas como assim não quis a mim? Olha a pessoa que eu sou, sabe? Assim, isso acontece muito? Acontece. As pessoas investem, né? E, às vezes, o que ela quer não é o que o outro quer. A gente, por isso que é importante a terapia, é importante o conhecimento de si mesmo, porque você, quando você se conhece melhor, você percebe isso, essa diferença. E você luta por uma coisa mais justa para você e não por uma coisa fantasiosa, né? Então, porque muitas vezes, quando você busca e é muito rejeitado e tal, é muito mais uma fantasia da sua cabeça do que a realidade que você está vivendo ali. Porque você fantasiou que aquilo seria a sua vida, que aquele seria o seu amor, né? Mas, será que você pensou se é recíproco? Porque o amor é recíproco. Então, você tem que, a pessoa também tem que te querer. Você tem um pouco daquela coisa que falam assim, que você não pode projetar a sua felicidade no outro? Porque, aí você fala, eu sou feliz por causa dele, ou eu sou extremamente triste por causa do outro também. Mas, e a sua responsabilidade nessa hora? Não existe isso, né? Aí você se exime de tudo, né? É muito mais fácil viver culpando os outros do que assumir essa própria vida, né? O que que, eu acho que muitas, o dia tem 24 horas, né? E é muito importante você gastar um tempo para se perguntar o que que eu ando fazendo com a minha vida. Como que eu lido com a minha vida? Como que eu lido com as pessoas que convivem comigo, né? Porque a gente vai deixando, vai virando uma bola de neve, né? Vai deixando de lado, né? É, você vai, ah, não. Amanhã melhora. Não. A melhora está dentro de mim, né? Eu que posso melhorar. Ninguém vai melhorar para mim, não. Não existe isso. Eu é que melhoro, né? Se eu busco uma solução, eu vou encontrar. Agora, se eu não busco e fico, eu acho mais fácil falar assim, não, foi a Mariçol que fez isso comigo, sabe? Mas o que que eu fiz com ela? Para ela fazer isso comigo? É verdade. Aí eu não questiono não, porque eu não quero esbarrar em mim. Aí eu deixo embaixo do tapete. E aí, o que acontece? Se chega um contexto igual aconteceu agora, ultimamente, pandemia, né? Isso. E aí, o que acontece? Você é colocado num lugar junto com pessoas que você já conhece, mas você tem que conviver mais, né? Então, assim, os defeitos ficam maiores, as qualidades também, mas é ali um espaço restrito que você tem que lidar com algumas coisas. E fora o medo, né? Que a gente passou, todo mundo e tal. Esse contexto todo de estresse econômico também, né? E dúvida sobre o futuro pessoal e profissional, ele pode afetar o relacionamento? Pode. Pode e afetou muito os relacionamentos, né? Um relacionamento que tinha uma base mais tranquila, mais afetuosa, uma relação mais firme, mais próxima, assim, eu acho que até ganhou com essa pandemia. Eles puderam dividir mais coisas, ter hobbies juntos, fazer coisas juntos, que às vezes o dia a dia, a rotina não permitia. Mas as pessoas que já tem uma diferença maior, sabe? Porque, assim, quando você fala, ah, eu vou trabalhar o dia inteiro, encontro a noite, aí aquele defeitinho, ele fica pequenininho. Agora, quando você tem que ficar dando a volta nele, o tempo todo, olhando, vendo em casa, você fala, ai, parece que é diferente, é mais difícil, é mais intenso. Muito mais intenso. E a pessoa já está num momento que ela está fragilizada, todos os dois fragilizados, porque é um medo de... A iminência da morte, né? A Covid trouxe pra nós. A iminência da morte é o que uma pessoa com síndrome de pânico sente, é a iminência de que eu vou morrer agora. Ah, vou morrer. Vou morrer mesmo, né? Então, eu acho que muitas pessoas tiveram a síndrome do pânico, muitas pessoas não deram conta de conviver com isso. Às vezes, afetou muito a relação das pessoas, né? De filhos com pais, de marido com mulher, de tudo. Isso mexeu muito com as pessoas. Foi uma loucura essa pandemia, né, gente? Foi uma loucura. Eu peguei um textinho aqui, da Clarice Lispector, que fala assim, ó, porque eu fazia do amor um cálculo matemático. Errado, né? Pensava que, somando as compreensões, eu amava. Eu não sabia que, somando as incompreensões, é que se ama verdadeiramente. Porque eu, por ter tido carinho, pensei que amar é fácil. Amar é fácil? Não é fácil. Porque exige muita aceitação. É, e aí, a aceitação sua na relação e a aceitação do outro, né? Porque não adianta eu achar que eu começo uma relação e que eu vou mudar aquela pessoa. Ah, não, eu vou mudar. Isso é uma coisa recorrente, né? Isso, ela vai melhorar. Não, ela não melhora. Ela melhora se ela quiser melhorar. Não é você que modifica ela, né? Então, é isso que a gente trabalha em terapia, né? Eu não mudo o outro. O outro muda se ele quiser mudar, né? Então, é a busca de que eu vou mudar e que amanhã vai ser diferente. Aí vai gerando uma frustração enorme. E a pessoa vai mostrando sempre o que realmente ela é, né? Então, ou você aceita as imperfeições, que você também é cheinha delas. Com certeza. E a pessoa também tem que aceitar as suas imperfeições e conviver bem, né? Aceitar os limites um do outro. Ou se não, a relação não existe. É. E você estava falando das imperfeições, né? Quando você resolve aceitar as imperfeições do outro, na verdade você não está ali concordando. Mas você está fazendo alguma coisa em você que não vai te deixar 24 horas irritada, né? Porque às vezes é mais dentro da gente do que no outro, né? E quando que é o momento, assim, que a gente, você luta, você tenta, você tenta entender e tal. Qual é aquele momento, aquela, quando acende aquela luz vermelha que você fala, tá na hora de eu pensar em uma separação ou tá na hora de eu tentar jogar a toalha e partir pra outra coisa. Sem ficar sofrendo e se massacrando, falando, não, mas eu vou tentar de novo e de novo e de novo e de novo. Tem uma hora que a gente tem que parar, né? E tem alguns sinais que pode acontecer, até físicos às vezes, né? Porque o corpo da gente fala muito quando o seu emocional tá abalado, né? Tem alguns sinais, assim, que você fala, não, agora tá na hora de dar um passo pra outra direção. Tem sim, né? A gente, eu posso falar isso, porque eu vivi isso, né? Eu joguei a toalha, né? Então, são momentos em que você vai percebendo que o outro vai te afetando de uma determinada maneira em que você fica doente emocionalmente, né? Com a presença, com a falta de respeito, com a falta de solidariedade na relação, com a falta de afeto, né? E aí você vai percebendo que não tem razão de ser, eu ficar ali com aquela pessoa. A gente tá, eu tô sofrendo e fazendo sofrer também. Porque vai ficando ruim, deteriorada, né? Então, é melhor que cada um toque a sua vida, cada um tome o seu rumo. Essas características que você disse agora, de, às vezes, assim, a falta de ajuda, falta de compreensão, isso são coisas que, na verdade, sempre estiveram na relação e a gente tem uma tolerância em algumas coisas? Ou a gente também vai mudando durante a vida e, às vezes, vai desgostando um pouco do parceiro e já não faz questão tanto de ajudar, de perguntar como é que foi o seu dia, de ser um pouco mais, de ter um pouco mais de empatia? Eu acho que, muitas vezes, já existia. Você casou com uma pessoa que já tinha alguns defeitos que era difícil pra você lidar. Mas aquela ideia de que eu vou mudar, de que a pessoa vai melhorar, tem processos que a pessoa realmente dá uma mudada e você consegue ter uma relação boa com a pessoa. E tem pessoas que dão uma mudada temporária e, depois, ela volta. O rio é igual o rio, o rio tem um enchente, né? O rio espalha todo. Quando ele tem uma boa formação, ele volta pro canal, ele volta pro lugar dele. Então, eu acho que isso acontece com a pessoa, né? Então, você vai tentando, vai tentando e aquilo vai te minando, porque você vai, você tenta, aí você fala, não, vou tentar mais um pouco, agora eu arrumei um filho, a gente tem filho em comum, deixa eu tentar mais um pouco, né? E a coisa vai tomando um rumo que você fala assim, gente, ou eu saio disso, ou eu vou prejudicar também o meu filho. Eu já tô prejudicada. Eu já vou prejudicar o filho, vai virar uma coisa muito maior. É isso daí, eu lembro muito da minha mãe falar. Ela falava assim, eu brigo com o seu pai, ele fica 15 dias melhor. E depois, falta fazer tudo de novo. É isso que você tá falando, né? É o rio. Ali na hora que a pessoa toma aquele susto, você fala, não, eu vou mudar, pode deixar, amanhã vai ser tudo diferente, mas não dura, né? Não. Se durasse, maravilhoso. Muitas pessoas, até eu acredito que façam isso. Mas, ó, você que tá aí do outro lado, você se identificou? Tô falando com você, viu? Nada de mudar por 15 dias, tem que mudar de verdade, se quiser. Pessoal, vamos ouvir uma música e a gente volta já. De volta com o nosso programa Mulheres e a minha convidada maravilhosa de hoje, Maria Isabel de Mello, psicóloga, clínica e educacional, psicopedagoga e atualmente ela atende adultos e adolescentes online. E aí nós estamos aqui falando de amor e relacionamentos, né? Amanhã é dia dos namorados e a gente tá com a Maria Isabel aqui dando aquelas diquinhas pra gente. Eu acabei de descobrir uma coisa muito interessante, que homens e mulheres amam diferente, né, Maria? Como é que é essa história doida? E me conta um pouquinho. Olha, o homem é mais racional e a mulher é muito mais sentimental, né? Então, todos os dois, não por ser racional não é afetivo, não. É afetivo também, tem esse outro lado. Mas a relação é diferenciada. A mulher se doa mais um pouco, ela cuida mais, né? O homem é muito mais cuidado do que a mulher, né? Na relação. Então, a gente brinca que os casais, o homem quase nunca separa. Quem separa é a mulher. Quem dá o basta, em geral, 90% dos casos é a mulher. O homem é capaz de ficar anos e anos, assim, acomodado com uma relação que pra ele talvez nem faça muita diferença, mas só por estar ali. É. Segura aquilo ali. Às vezes tem relacionamentos externos, né? Outros relacionamentos, mas mantém aquele porto seguro ali, né? Por causa da vida cômoda que tem, né? De tudo arrumadinho e tal. E, em geral, a mulher que fala, ó, chega, não quero mais. Não dá mais pra mim, assim. Porque é muito raro o homem tomar essa atitude. Ele tem mais dificuldade de tomar essa atitude. Entendi. E aí, eu queria falar que, gente, é muito curto esse programa. Todo sábado eu reclamo disso, porque eu falo a hora que a conversa tá ficando boa, acabou. Sabe criança quando vai na casa do amigo que fala, ah, mãe, agora que a brincadeira tava boa, eu tenho que ir embora? É tipo isso. Eu ainda queria conversar com você, que a gente não vai ter tempo, sobre os amores hoje e a tecnologia. Sabe aquela história assim, ah, vamos fazer um perfil junto no Facebook? Vamos compartilhar a senha? Isso é uma boa ideia? Eu acho que a individualidade tem que ser respeitada na relação, sabe? Se eu, eu tenho que confiar em você. Se eu tô com você, eu tenho que confiar em você. Tanto porque senão você não tem paz, né? Não, não tem paz. Então, não adianta eu ficar te cercando, né? Pra ver se você tá comigo mesmo, se você tá me traindo, se você tá conversando com outra pessoa. Porque se isso tiver que acontecer, vai acontecer independente de você ficar vigiando ou não. E você vai ficar sabendo, né? E você vai ficar sabendo. Então, relaxa, deixa as coisas, acredita no seu sentimento, acredita na sua relação, né? E não fica achando que cercar você evita coisas. A gente não evita nada, né? A pessoa trai na hora do almoço, né? A pessoa trai, se ela quiser, independente de lugar, de hora, de internet, né? Muitas vezes nem precisa da internet. É, e as nossas atitudes falam muito mais sobre a gente do que sobre o outro, né? É, com certeza. Então, isso daí, eu vou ter que encerrar o nosso programa. Eu te agradeço imensamente. Eu amei te conhecer, adorei esse bate-papo. Achei que foi tão rápido assim, mas eu vou deixar aqui as portas abertas da Ondoeste. Quando você quiser voltar, viu? Tá sempre aberto, eu amei. Eu acredito que a gente vai ter bastante coisas ali no WhatsApp. Muita gente, é um assunto que muita gente tem, todo mundo tem, né? As suas feridas, todo mundo gostaria de curar. Tem muita gente que eu acho que se identificou com muitas coisas que nós falamos aqui. Exatamente. Então, agradeço imensamente. Muitíssimo obrigada. Se você quiser deixar um recado, quiser deixar algum telefone, alguma coisa, fica à vontade. Eu gostaria de agradecer o convite. Eu fui muito feliz de ter, fiquei muito feliz com esse convite. Estou aberta também, se precisar que eu volte, falar alguma coisa, pode contar comigo. E eu gostaria de dizer para o Dia dos Namorados que as pessoas amem muito, sabe? Que qualquer amor vale a pena, né? E hoje a gente precisa acabar com esse preconceito de não aceitar as pessoas, uma moça gostar de outra moça, um rapaz gostar de outro rapaz. As relações hoje mudaram muito e as pessoas precisam ser respeitadas, sabe? E eu acredito que as mulheres, principalmente, precisam muito ser respeitadas. Porque a gente mais vê feminicídio, é mulher sendo agredida. Então, olha, olha para dentro de você e pergunta assim, o que eu estou fazendo, eu gostaria que as pessoas fizessem comigo, né? Tentem se colocar no lugar do outro. Se colocam no lugar do outro, né? E vão curtir esse Dia dos Namorados, vão amar muito, vão beber um vinho, fazer uma coisa gostosa. Sabe? E ser feliz junto, porque a vida é muito passageira, né? E a gente precisa, a busca do ser humano é ser feliz. E fazer o outro feliz também é uma felicidade enorme, né? É isso mesmo, a gente não pode ficar desperdiçando energia em coisas ruins, né? Canaliza isso em coisas boas, em momentos bons, em bons momentos com o seu amor. E, ó, lembrando que amor não é só eu te amo, não. O amor é como você passou o dia. Você precisa de ajuda, eu posso trazer um remédio para você, posso te ajudar com alguma coisa em casa. Tudo isso também é maneira de amar. Com certeza. Um beijo para todos vocês, muito obrigada pela companhia, pessoal. Esse programa, com certeza, foi um dos mais especiais que eu fiz. Eu poderia ficar aqui horas e horas conversando com você. E ainda mais falando de amor, que é uma coisa que hoje em dia está tão negligenciada, né? Ninguém mais ama ninguém, está todo mundo assim, ah, eu penso só na minha vida e o outro vizinho. Eu só fico, né? Não quero saber. Não quero amar. Então, ó, para você que tem o seu parceiro, sua parceira, seu amor aí, toda forma de amor vale a pena, né? E a gente está aqui, a torcendo pelo amor, que você tenha um belo dia dos namorados, que vocês possam curtir juntos, ou com família, ou com os amigos, com quem você ama, ou com o seu filho, se ele for o amor da sua vida. Um grande beijo para todos vocês e até sábado que vem. E aí, gostou desse vídeo? Então, deixa um like, se inscreva no canal e também compartilhe com seus amigos.